Se você é uma pessoa que gosta de Robux, mano, quem não gosta de Robux, né? Eu acho que eu sou idiota. Mano, quem não gosta de Robux, né? Eu não. Você sabia que existem milionários de Robux que gastam muito Robux em ter feio? Sério. Hoje você vai ver os piores itens que, tipo, é muito caro. E, tipo, os itens é horrível. É muito ruim, tá ligado? Então, é isso, né? Aqui, olha, colecionáveis. Colecionáveis, colecionáveis. Esse aqui, assim, a maioria dos itens são feios. Não, não a maioria, mas alguns. Galera, vocês vão ver que é horroroso, que, tipo, é quatro milhões de Robux. Fracassauro épico. Esse aqui é bonitinho, cara. É bonitinho, não é feio não, não é feio não. É uma Valkyria, né? Então, cinco milhões de Robux é uma Valkyria, ou seja, normal. O quê? Mano, não, não. Fedora, hora do brilho roxo. Seis milhões de Robux, velho. Tá, eu sei que uma Fedora é um item raro, mas, tipo, não há seis pontos, né, velho? Tá, mas, a gente já viu um. Veio? Não, não é tão feio, não é tão feio, não é tão feio, é bonito. Ah, o colar, esse colar até que tá bom. É, mas o preço não tá muito bom, não. Mas, aqui, é... Não, tá bom. E... Jack da Bruma... Tem ruim. Alerta de item ruim. Alerta de item ruim. Mano, doze... Treze mil Robux. Mano, isso daqui era para ser uma abóbora. Mano, tá parecendo um pudim isso daqui, velho. Não, mano, sem palavras. Treze mil Robux. Tá. O item que eu disse até que é um pouco da hora, mas, tipo, o preço não. Não vale tudo isso não, hein, Roblox. E, né, ó, já estamos na página quatro. Olha aqui, evolução. Por... 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 Tinha o Robux no cabelo... Colorido. Essa face daqui até que é famosa. Vamos para baixo. Vamos, vamos na página cinco. Mano, será que... Não tem mais item ruim, será, velho? Parece que eu tô... É, agora tá citável, velho. Será que não vai ter mais... Olha o preço disso. Não, não, não. Preciso preço. Preciso preço. Pouca do... E... A... Que... Sol. Meu Deus. Nem sei o que que é isso. Mano do céu. Muito caro isso, velho. E eu sou um chapéu. Tá, um limited U, mas... É um chapéu, velho. Não é tudo isso, não. Meu Deus, Roblox. Que item feio? Não é tudo isso, não. Vai nos meus robux. Tá. Tá aceitável. Tá aceitável, por enquanto. Tá aceitável, né? Tá aceitável. Real KSI. Ah, esse daí... Galera, no final desse vídeo, eu quero ver como que tá os... Domino. Mano. Ei, ó. Sério, e isso, velho? Ah, lembrando, os créditos desse vídeo vão pro Smurf. Ele fez um vídeo igual a esse. Na verdade, eu tô fazendo um vídeo igual, eu não copiei. Eu tô pegando uma ideia. Então, eu vou deixar o link do canal dele e o vídeo. O cara tá muito brabo, o vídeo dele. Sério. Vai lá, se inscreve lá, dá um apoio pro cara, que é muito bom. Então, vai. Tá, vamos ver aqui. Se eu tô com aqui, combinaria com aquele Domino's. Não, mas tá bom. Tá bom, então. Tá, galera. Tá, tá. Tá bom. Tá bom. Tá, tá. Tá. Bom, galera. Então, aqui, ó. Eu falei que no final do vídeo eu ia mostrar o Domino's, os preços e vamos mostrar. Tá. Tá, os Domino's tá, esses daqui tá nos preços, no mesmo preço que eu vi, esses dias. Tá, esse daqui aumentou o preço. Esse daqui aumentou, ahn, 20 milhões. Esse daqui aumentou bastante também, ele era barato. Esse daqui tá o mesmo preço, esse daqui tá o mesmo preço. E no interesse daqui, é o Domino's Empires FVM. Mas, tipo, ah, não sei. Não sei, não sei. Então, valeu, falou de já. Ah, não.